Deus e companheiras, não há vitória sem luta! Da resistência de um povo nasce uma esperança Do pó da palha da cana um grito de liberdade E este grito ecoou pelo agreste sertão Despertando os lavradores do sono da opressão E as mãos que plantavam sozinhas de repente se dão Em um cultivo consciente regado pela união Assim nascem os sindicatos e a nossa federação Na colheita dos direitos empunham a bandeira na mão Fetap, tuas cores são lindas demais, elas representam Manoel José dos Santos, que saiu do sertão de Serra Palhada E rodou o mundo na luta pela defesa dos agricultores e agricultoras Em 2019 completou dois anos que ele nos deixou Mas foi ele que fez história E foi o primeiro trabalhador rural Eleito de acutado estadual Da resistência de um povo nasce uma esperança Do pó da palha da cana um grito de liberdade E este grito ecoou pelo agreste sertão Despertando os lavradores do sono da opressão E as mãos que plantavam sozinhas de repente se dão Num cultivo consciente regado pela união Assim nascem os sindicatos e a nossa federação Na colheita dos direitos empunham a bandeira na mão Fetap, tuas cores são lindas demais, elas representam nossos ideais Na força da luta o vermelho se faz, o verde é o campo e o branco é a paz Fetap, tuas cores são lindas demais, elas representam nossos ideais Na força da luta o vermelho se faz, o verde é o campo e o branco é a paz Pra que a reforma agrária aconteça e resolva os conflitos no campo Afetado e talar Com o assalariado, a mulher e o jovem, também o idoso Afetado e talar Na educação, no campo e na agricultura familiar Afetado e talar As bênçãos da natureza Pra mão que garante o pão Fartura pra nossa mesa